Sob o mundo escuro da cidade Fazes tanta gente sofrer E trespassas meu coração Por não quereres responder O tempo passa e nós vamos crescendo Sem saber o que fazer ao nosso destino Enquanto tudo vai acontecendo Nos vejamos num ambiente cidadino Competindo com o mundo inteiro Sofrendo só para sobreviver Lutando sempre por algum dinheiro Atropelamos quem é para ser E nos sentimos mal Fingimos que nada está a acontecer Mas isso é normal Porque a cidade não vai responder E nos sentimos mal Fingimos que nada está a acontecer Mas isso é normal Porque a cidade não vai responder Sob o mundo escuro da cidade Poluição das almas perdidas Só entendendo a tua realidade Fazemos algo das nossas vidas Mas se vivermos numa ilusão Mas se vivermos numa ilusão Aí deitamos tudo a perder Por isso nunca seguimos o coração E para quem tens vamos morrer E nos sentimos mal Fingimos que nada está a acontecer Mas isso é normal Porque a cidade não vai responder E nos sentimos mal Fingimos que nada está a acontecer Mas isso é normal Porque a cidade não vai responder E nos sentimos mal Fingimos que nada está a acontecer Oh, 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 oh E não sentimos mal, fingimos que nada está a acontecer Mas isso é normal porque a cidade não vai responder E não sentimos mal, fingimos que nada está a acontecer Mas isso é normal porque a cidade não vai responder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh